O humorista Rafinha Bastos, conhecido por suas piadas polêmicas, não perdeu a oportunidade de comentar sobre a expulsão de Vanessa Camargo do BBB 24, após alegações de agressão contra Davi na madrugada de sábado. Esta situação desperta interesse particular, dado o histórico do comediante com a cantora. Rafinha foi alvo de um processo judicial movido pelo ex-marido de Vanessa, Marcos Boaz, após uma declaração controversa feita durante o programa CQC, onde fez referência à gravidez da cantora na época. Essa piada de mau gosto resultou em uma condenação judicial, obrigando-o a pagar uma indenização de 150 mil reais. Diante desse contexto, a reação de Rafinha à expulsão de Vanessa parece ser uma espécie de ironia, como se estivesse celebrando o desenrolar dos acontecimentos. É importante ressaltar que as declarações de Rafinha Bastos frequentemente geram controvérsia e debates sobre os limites do humor e do respeito às pessoas envolvidas. No entanto, mesmo diante das repercussões passadas de suas palavras, o comediante parece não se abalar e continua a utilizar a provocação como uma de suas estratégias humorísticas.